Uma vez definido que vai ter que fazer uma cirurgia, uma das opções de cirurgia que tem é a artroplastia do joelho. A artroplastia é retirar a cartilagem danificada do joelho e colocar uma prótese. A prótese é um material que normalmente no joelho é uma liga metálica de cromo cobalto. A gente faz vários cortes no joelho e introduz esse implante que é composto por essa liga metálica dentro do joelho. É como se no seu carro a roda do carro estivesse com problema e aí em vez de você trocar o carro todo, a gente troca a roda inteira junto com o pneu e põe uma nova. Isso que a gente faz com a prótese. A gente troca o que está ruim e deixa o carro lá inteiro, o seu membro inteiro. Classicamente, quando a gente fazia uma prótese no joelho de um paciente para substituir a articulação doente por uma nova, a gente substituía toda a articulação do joelho, independente se era uma artrose de uma parte pequena só do joelho ou do joelho todo. Vou mostrar aqui só para você se informar melhor. A artrose pode ser em todo o joelho, em todos os compartimentos do joelho ou só em uma partezinha aqui do joelho, só aqui ou só aqui ou só nessa parte. Então, para que fazer uma prótese enorme com um problema pequeno? É como se fosse dar um tiro de canhão para matar uma formiga, né? Por isso que desde lá em 1950 tem se desejado desenvolver uma prótese só para essa região, que é o que a gente chama de prótese unicompartimental. Só que no início foi ruim, né? Os resultados não eram bons. E aí o que fazia em vez dessa prótese unicompartimental? Fazia a osteotomia. A osteotomia é como se fosse uma plástica no joelho. Você faz uns cortezinhos no joelho, que geralmente o joelho fica torto por causa da artrose, aí você deixa o joelho retinho. Deixando o joelho retinho, para de ter dor no joelho. Só que isso funciona por pouco tempo, funciona mais ou menos uns 7 anos. Depois de 7 anos, só 70% só, né? É bastante, mas é relativamente pequeno em relação às outras cirurgias. Mas só 70% das pessoas estão bem depois de 7 anos. E a cada ano que passa, essa porcentagem vai diminuindo. Ela deteriora muito rápido a osteotomia. Por isso que a prótese é uma solução mais interessante, porque ela dura mais. Para você ter uma ideia, uma prótese total no joelho, em 10 anos, 90%, 95% dos pacientes ainda estão bem. Depois de 15%, aí diminui um pouquinho. Mas ainda está dentro dos 90%, que é um valor muito bom, muito significativo para uma prótese.